Nicos Alexandre Cê sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que tá, o tempo todo correndo perigo Posso estar ali, pegando fogo, te amando Sela, ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando, volta pra mim no passado Posso estar ali, pegando fogo, te amando Sela, ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver Agora é pra ficar bonita assim, vem! Por isso não Joga aí pra ficar bonita assim, vem, vem, vem! Cê tá preparada pra jogar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, paz perfeito Tira aquele trenção gostoso do meu peito Cê tá preparada pra jogar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, paz perfeito Tira aquele trenção gostoso do meu peito E se cura na cama porque no coração Não tem jeito Cê sabe onde tá Contrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso estar ali, pegando fogo, te amando Sela, ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo, solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando, volta pra mim no passado Posso estar ali, pegando fogo, solteiro, sentimento amarrado Cê tá preparada pra jogar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, paz perfeito Tira aquele trenção gostoso do meu peito Cê tá preparada pra jogar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, paz perfeito Tira aquele trenção gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito Me segura na cama porque no coração Não tem jeito